Quando você dá algo de coração a quem precisa, está na verdade transformando o mundo dessa pessoa em um lugar melhor. Vem aí o Natal Monárquico 2021, organizado por Rogério Mendes. Seja mais um solidário, pratique o bem, faça alguém feliz. Para saber mais informações, entre em contato com Rogério Mendes no telefone 11 98356 9988. Às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Doe, participe, faça alguém feliz. Participe da campanha de Natal Monárquico, compartilhe esse vídeo ou faça a sua doação através da chave Pix 11 983569 988.